e estamos de volta isso aí meu querido eu e gabriel abate hoje é o dia gabriel hoje é o dia hoje é o dia meu querido pessoal já tá chegando por aqui ela já tinha muita gente esperando e olha só geralmente eu que preparo o cenário mas o gabriel preparou hoje olha o que ele falou aqui hoje vou contar tudo ó sinceramente sinceramente eu ainda não vi em nenhum lugar o primeiro colocado no concurso para cartório ainda que tenha sido antes dos títulos né gabriel e depois você caiu para terceiro nunca vi alguém abrir e o gabriel vai abrir aqui o que ele fez para chegar a primeira posição e deixa eu dizer uma coisa para você não tem preço o que o gabriel vai falar aqui se ligou então fica ligado no movimento porque essa live hoje tá absolutamente imperdível que o gabriel vai rei olha só olha a boa que tem na live aqui o gabriel vai revelar pela primeira vez o gabriel vai revelar pela primeira vez é como ele passou em primeiro gabriel então é isso né vamos vamos abrir o jogo para essa galera vamos comentar sobre como foi a sua aprovação no primeiro lugar para quem não conhece o concurso de cartório tem como última fase a fase dos títulos o cara vai apresentar lá se ele tem pós-graduação se ele tem mestrado se ele tem doutorado e aí né né nesse ponto pode ser que o cara tirou a maior nota saia da primeira posição ou de outra posição que ele tiver e fica abaixo de outra pessoa que tirou uma nota menor mas tinha mais títulos então gabriel antes dos títulos primeiro primeiríssimo lugar na nota foi o primeiro lugar nos tipos caiu duas posições para uma pessoa que a gente também considera sensacional né gabriel é mas vamos lá na questão estratégica sem dúvida alguma gabriel foi o primeiríssimo e gabriel vamos lá vamos comentar e como foi essa preparação como lá a preparação primeiro lugar boa noite a todos espero que estejam todos aí gostando compartilhe chame seu amigo chame seu inimigo não é isso e espero que a live seja proveitosa ao tempo que eu dou boas-vindas a todos vamos lá né vou contar tudo prometi contar tudo agora paulo a minha preocupação é que depois de contar tudo eu não sei o que eu vou fazer depois que eu contar tudo as pessoas vão começar a fazer aquilo que eu faço e aí eu vou passar a fazer o que depois depois disso tudo então relutei em revelar as minhas estratégias relutei relutei bastante mas o paulo é um cara convincente então eu vou contar vamos lá vamos abrir o jogo o que foi que eu fiz o que eu sempre faço de repente pode ajudar você espero que ajude então vamos lá sem mais delongas primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte quais são os princípios básicos que você tem que ter na sua mente quando você está buscando a sua preparação você tem que ter três pilares a meu ver três pilares vamos a eles aqui os princípios três princípios básicos primeiro princípio treinamento contínuo seu treinamento precisa ser contínuo você precisa estar todo dia treinando todo santo dia de preferência sem dar intervalo quanto mais você treinar melhor vai ser o seu resultado não adianta você acreditar em milagre que o conhecimento vai cair do céu que a sua preparação é milagrosa que você não vai precisar fazer nada e vai chegar lá assim mesmo não tem um grande trabalho da sua parte e esse treinamento precisa ser contínuo eu sempre falo isso quem acompanha o professor paulo machado nas redes sociais vê sempre todo dia principalmente no instagram ele tá lá tem uma uma tabelinha com os hábitos diários a hoje eu li não sei quanto hoje é o dia 237 de 360 que eu resolvo 300 questões então é isso aí você tem que ter em mente em primeiro lugar você precisa fazer um treinamento contínuo todo santo dia você precisa treinar um pouquinho de que jeito a gente treina vamos lá eu vou detalhar de que jeito a gente treina segundo princípio input e output ou seja o que é o input é a a entrada o output é a saída o que a maior parte das pessoas faz quando se prepara para concurso se prepara para qualquer tipo de prova tá fazendo qualquer treinamento o que eu vejo o candidato padrão fazer né é o input treinar um input ou seja a entrada de informação você costuma ler muitos livros livros você costuma ler muitas leis ler muita jurisprudência lê 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 com o intuito de absorver informação e tentar internalizá-la bom isso é só metade do processo eu diria inclusive que a metade menor do processo porque quando você tá treinando a entrada da informação adivinha a prova que você vai fazer não é uma prova de leitura é uma prova com questões ou seja uma prova com saída você tem que colocar para fora aquilo que entrou ou seja você tem que fazer o seu output output ou seja em resumo o seu treinamento não é só leitura é leitura e resolução de exercícios porque a leitura vai responder pela entrada os exercícios vão responder pela saída e assim você vai estar preparado então esse é outro princípio básico preparação contínua entrada e saída de informação terceiro princípio básico autodiagnóstico autodiagnóstico você tem que se autodiagnosticar periodicamente de preferência de maneira diária diária como é que você faz isso você vai fazer um monte de questão depois de fazer um monte de tempo de leitura e a partir disso você vai ter condições de saber o que você tá errando o que você tá acertando e aí com isso você consegue definir as suas estratégias futuras o seu posicionamento futuro entendeu então pensa muito nisso você tem que tá toda hora procurando saber quem você é na fila do pão meu amigo se você não sabe quem você é na fila do pão você é o pão você vai ser engolido entendeu então pensa muito sobre isso esses são os três pilares bote isso na cabeça vou repetir mais uma vez para você não esquecer treinamento contínuo input e output entrada e saída e autodiagnóstico é isso o tempo inteiro que vai nortear o seu pensamento vamos lá como é que a gente faz o nosso treinamento contínuo contínuo bom a gente tem aqui dois pilares e já entro na matéria do input e output como é que você trabalha a sua entrada com leituras com leituras que que você vai ler que eu vejo muita gente fazendo tempo o tempo inteiro candidato padrão sempre faz ler milhões de livros de doutrina pega o céu santo no bandeira de mel que é um negócio desse tamanho para estudar direito administrativo pega pontes de miranda 60 volumes para estudar direito civil adivinha até a hora da prova quanto você vai conseguir ler você não vai conseguir ler quase nada quase nada então é e ainda assim aquilo que você lê quando você lê muita doutrina muita doutrina e não faz outro tipo de preparação sabe que acontece com você você vai ficar cheio de opinião sobre um monte de instituto jurídico na hora que ele cai na prova você não sabe qual opinião está sendo cobrada ali porque porque você não leu a lei você leu um monte de opiniões e aí na hora da prova você vai mais se embananar do que conseguir resolver os problemas portanto a primeira coisa que você tem que fazer esqueça esqueça aquele livrão de doutrina esqueça ué mas gabriel como é que tu passou no concurso sei lá no tempo foi assim gabriel inclusive é tem alguns manuais de direitos aquele inclusive avisar para a galera que nós atualizamos e você já pode fazer o seu comentário aqui embaixo agora tá me diga de onde você está assistindo para qual concurso de cartório qual concurso de cartório que você vai fazer se você vai fazer no rio grande sul se você vai fazer alagoas se você vai fazer no mato grosso do sul pode comentar aí tá pode comentar aí gabriel mas tem gente a gente já conversou sobre isso né tem livro de direito civil que ele é tão grande que aquela quantidade de páginas se o cara dividir para o estudo das dez matérias daria para passar no tempo que ele lê só aquele manual exatamente exatamente então você tem que primeira primeira coisa e durante essa semana foi muito interessante paulo nós gravamos todos aqueles vídeos durante a semana eu recebi mensagens de pessoas do brasil inteiro aliás muito obrigado várias delas me pedindo dica de estudo e várias pessoas me perguntaram o seguinte gabriel me diz aí que livro que eu leio aí a minha resposta era assim meu amigo nenhum nenhum livro nenhum livro foque em outras coisas então vamos lá como é que como é que a nossa rotina de leituras legislação se você tá fazendo concurso para cartório provimentos do cnj códigos de normas isso aí você tem que ler como sendo o seu material primário disso você precisa ler isso o tempo inteiro outra coisa jurisprudência primeiro lugar as súmulas você precisa saber as súmulas precisa saber as súmulas elas caem muito principalmente nas matérias de direito civil que são as que mais vão te interessar no seu concurso civil também vai cair muito em constitucional então leve em consideração você precisa saber as súmulas dos tribunais do STF do STJ leia todas saiba muito bem esse conteúdo de súmulas e aqui eu coloquei um ponto de interrogação informativos bom a questão dos informativos de jurisprudência é um negócio que vai depender um pouquinho da banca vai depender um pouquinho da banca na maior parte das bancas o que você tem é uma cobrança de conteúdo de lei provimento código de normas e súmulas informativo não é algo que costuma cair muito em primeira fase existe porém o CESP se a sua prova é do CESP você já precisa saber que a leitura de informativos é algo obrigatório eles cobram isso já em primeira fase o curioso é que em concurso de cartório não cai tanto assim na primeira fase o restante do concurso é só jurisprudência recente de informativo então vamos lá você vai ver os relatórios informativos com granossales com granossales mas as súmulas você precisa saber com relação ao informativo que eu te diria ver o que é relacionado mais a área notarial registral que tem mais probabilidade de cair por exemplo no dia 27 de fevereiro de 2019 foi julgado o r.e. 842 2846 pelo supremo tribunal federal fixou uma das teses mais importantes para a área notarial registral em sede de repercussão geral que tratou da responsabilidade civil dos notários e registradores essa meu amigo se você vai para a prova sem saber cara você é um peixe fora d'água entendeu você precisa saber isso que são conteúdo conteúdo básico para a área então não deixe de saber em relação a informativos aquilo que é relacionado à nossa área de estudo mas apenas isso eu diria para uma primeira fase nas fases posteriores você já precisa dominar bom com relação a livro eu já disse para você meu amigo esquece isso pelo menos por hora você vai esquecer você vai esquecer tem um jeito específico de ler livro que eu já até expliquei naquela mentoria para quem para quem a mundo forma da segunda fase que ajuda a gente bastante para as fases posteriores do concurso depois eu vou comentar um pouquinho sobre o que foi essa mentoria exatamente então vamos lá bom isso aqui é a sua entrada de informação é baseado em lei é baseado em súmula então vamos lá e como é que você põe para fora com exercício com exercício e aí eu vou parar para explicar para você como foi que eu eu aluno do máquina da primeira fase me preparei eu sou um cara extremamente desorganizado quando eu comecei a fazer esses certames tava no meio de 2017 lá para junho de 2017 quando eu decidi a começar a me dedicar essa área que que eu sabia de lei 6.015 que que eu sabia de 8.935 eu não sabia nada não sabia grande coisa da área notarial registrada como aliás você que está se formando também não sabe esse conteúdo embora seja importantíssimo não é ministrado na sua faculdade então você certamente não sabe essa matéria também se você está começando agora você certamente não sabe eu também não tomei nem conhecimento exatamente não tomei conhecimento e a primeira coisa que você precisa dominar é a primeira coisa que você precisa dominar então bom vamos lá você tem que dominar esses conteúdos e como é que você sabe se você está dominando ou não bom aí vamos lá a gente está entrando agora um pouquinho no campo da neuro aprendizagem a para você reter aquele conteúdo que você está estudando e colocar na sua memória de longa duração é necessário que você veja esse conteúdo duas vezes no dia duas vezes a primeira vez pode ser por meio de uma leitura e a segunda vez será por meio de exercício em que você vai testar o seu nível de aprendizado é muito importante que você faça isso no mesmo dia e aí eu vou explicar para você como eu fiz o máquina da da primeira fase estava explicando que né comecei em 2017 não sabia aqueles conteúdos todos e aí que comecei a fazer ler a lei eu lia a lei e fazer os exercícios lê a lei e fazer os exercícios no mesmo dia então a partir do momento em que eu estava aprendendo eu já estava também me testando e quando eu estava aprendendo e me testando no mesmo dia eu tinha uma capacidade de reter a informação muito maior do que quem apenas lê porque quando você está se testando você está colocando para fora aquilo que você aprendeu quando você faz exercício você coloca para fora aquilo que você aprendeu bom e você que não conhece o máquina da primeira fase explica um pouquinho como é que é ele é dividido em dias em dias tem dia 1 dia 2 dia 3 fecha uma semana dia 4 fecha outra semana e assim vai você tem várias semanas de treinamento contínuo e cada dia é um assunto diferente então ele me serviu de guia para essas leituras como eu fiz o máquina eu lia primeiro a lei e depois respondi as questões referentes àquele dia então vamos lá a primeira aula de direito civil eu sei que ela é sobre lei de introdução às normas do direito brasileiro das pessoas físicas das pessoas jurídicas que eu fiz de leitura no primeiro dia eu li exatamente esses dispositivos li exatamente esses dispositivos depois que eu terminei de ler tudo aí eu fiz as questões fiz todas as questões quando eu tava fazendo as questões já tava fazendo pela segunda vez já tava fixando conteúdo sabendo que tava acertando que eu tava errando entendeu então isso fez toda a diferença eu seguir esse roteiro do início ao fim ao final da preparação eu já estava testado para as provas além disso dentro do marco que a gente tem o final de cada semana você tem aquele simulado referente ao conteúdo daquela semana ou seja você repetir a mais uma vez depois de uma semana tem certeza que o polo se baseou em neuroaprendizagem certeza que ele se baseou porque a medida que você repete essa repetição de uma semana é clássica é clássica você fixa de novo aquele conteúdo e aí enfim no final no final do do marco você já fez várias vezes você passou várias vezes por aquilo porque o meu desejo ali gabriel era que a pessoa conseguisse fazer uma coisa porque assim o marco é literalmente o único curso da pessoa consegue vencer o edital que essa é esse é o sofrimento do concurseiro né só sofrer vencer o edital e o cara não só eu falei cara esse cara não só tem que vencer como tem que vencer várias vezes exatamente eu não tinha muito tempo para estudar então eu preciso de uma estratégia onde eu estudo duas três horas e conseguir enfrentar um cara que a seja juiz federal isso um cara que é procurador exatamente só que o máquina às vezes cai nas mãos erradas o cara já tem o conhecimento ele aprofunda ainda mais então se ele serve para o renan que saiu de 46 para 73 pontos em três meses de estudos e o cara que já tem uma base pesada né gabriel justamente você pegou em cima e é muito acelerado é muito acelerado rápido você já venceu já venceu todos os conteúdos já está preparado para responder aí qualquer qualquer prova então o negócio você tem que ter bem clarinho na sua cabeça e aí a importância daquilo que eu tô falando você tem que fazer um pouquinho a cada dia você seguir o roteirinho você fez um pouquinho a cada dia e de degrau em degrau meu amigo você sobe as escadarias para o paraíso entendeu de degrau em degrau que você chega lá agora não queira também pular todos os degraus e sair do primeiro para o último e um dia esse milagre não vai acontecer você tem que ter constância o segredo tá na constância você precisa fazer isso diariamente diariamente então um pouquinho a cada dia e aqui eu coloquei uma menção professor Pierre professor Pierre Luiz de Piazzi esse cara é um professor de física você depois do vídeo depois do vídeo que você tem que ver isso aqui até o final você vai olhar os vídeos desse cara no YouTube é o cara é um professor de física que já deu aula para mais de 100 mil pessoas infelizmente hoje falecido e ele sabe tudo sobre aprendizado tudo sobre neuro aprendizado escreveu diversos livros sobre isso extremamente didático e ele que coloca isso você tem que vencer o conteúdo duas vezes no dia você não pode ir para a cama sem ter feito pelo menos uma repetição daquele conteúdo porque para você ativar a memória de longa duração se você faz só uma vez sai pela descarga da sua memória quando você tá dormindo depois você não retém nada faça isso duas vezes no dia uma lendo outra com dever de casa que é fazendo os exercícios então veja todos os outros vídeos tudo que esse cara produziu o professor Pierre Luiz de Piazzi é eu recomendo é fantástico fantástico é de mudar sua cabeça então vamos lá bom agora como você vai ler partindo para ênfase que a gente precisa dar na leitura na entrada de informação como é que você vai ler a primeira coisa que você faz quando eu vejo quando eu vejo o pessoal lendo Paulo quando eu vejo o pessoal lendo você vai numa biblioteca pensa que você vai numa biblioteca tem uma multidão de pessoas estudando alguns estão estudando por vídeo aula alguns estão estudando por livro e outros estão estudando por código aí quando eu olho para aquele que tá estudando por código esse aqui é um cara competitivo esse é um cara que sabe o que que ele vai ler só que aí quando você para para olhar o cara de perto você vê que ele tá vendo assim blá 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 vira se você deu espirro cara já esqueceu tudo não esqueceu o cara já esqueceu tudo por quê porque ele apenas leu ele apenas passou os olhos ele aprendeu apenas o significante das palavras ou seja se a questão de cobrar aquele conteúdo legislativo com uma palavrinha trocada ele consegue resolver mas se alterar todas as palavrinhas e cobrar o conteúdo daquele dispositivo de uma maneira diferente, ou seja, cobrando que você compreenda aquele conteúdo, o cara já não consegue entregar, porque ele não leu prestando atenção. Quando você lê sem prestar atenção, o máximo que você consegue se você retiver a informação é responder uma questão que cobra mero conhecimento decorado, mero conhecimento decorado. E isso aí, você não consegue se você fizer essa leitura robotizada. Como é que você vai ler, meu amigo? Você vai ler visualizando a aplicação daquela norma em casos concretos. Você precisa ler assim. Quando você lê um determinado dispositivo, você pensa hum, como é que é isso aqui no caso concreto? Hum, peraí, então se o fulaninho chegar no meu cartório e fizer isso assim assado, é esse dispositivo que eu preciso aplicar assim, assim assado? É, é isso que você precisa imaginar. Por quê? Porque quando você faz isso, você compreende o conteúdo, aprende a aplicá-lo e quando a banca vier te cobrando esse conteúdo de uma maneira não meramente memorizada, ou seja, cobrando a aplicação em caso concreto, você vai saber resolver. Isso é muito comum, por exemplo, nas provas do CESP. Como é que a prova do CESP vai te cobrar? Ela vai dizer assim, vai vomitar o dispositivo de lei, trocando uma palavrinha para você saber se está verdadeiro ou falso? Até faz isso, faz isso bastante. Mas não é sempre. Volta e meia o CESP te cobra questões do tipo Joãozinho foi ao seu cartório, portando tais e tais e tais documentos. E aí, você registra ou você devolve? Você precisa saber como aplicar aquele dispositivo que você leu. E você só consegue aplicar se você internalizar aquele conteúdo lendo. Então como é que eu leio? Eu leio até entender o dispositivo. Eu leio só passo para o próximo depois que eu entendi o dispositivo. Porque tem muito dispositivo de redação truncada, de redação difícil, escrito em feita para não entender, feito para você não entender. E se você passa pelas palavras sem internalizar o que aquilo quer dizer, você não vai chegar lá, meu caro. Então, tenha isso bem presente na sua cabeça. Leia aquele conteúdo aplicado em casos concretos. Isso é fundamental. Não desista daquele dispositivo enquanto você não compreendê-lo. E aí, depois você passa para o próximo. Isso é fundamental você saber. Também naquela minha outra mentoria, eu expliquei exatamente os processos mentais envolvidos em cada nível de dificuldade. Você tem uma teoria chamada taxonomia dos objetivos educacionais, ou taxonomia de Bloom. E tem um domínio cognitivo em que ela mostra a diferença de complexidade entre um determinado objetivo educacional, baseado na complexidade dos processos mentais envolvidos na sua aprendizagem. Isso aí está na mentoria, que está também fechada para quem está no fórmula da segunda fase. Bom, então vamos lá. Mas você precisa ter em mente isso. Entenda o conteúdo daquilo que você está lendo e não desista sem entender. Bom, e aí, como é que eu leio? Meu amigo, se você é como eu, uma pessoa extremamente compromissada, que trabalha louca e insanamente, todo santo dia, e você tem filho para criar, eu tenho dois filhos pequeníssimos para criar, uma casa para dar conta, muito pouco tempo disponível no meu dia, mas muito pouco tempo disponível no meu dia, como é que eu faço para estudar? Aí, como é que eu fiz o máquina? Eu fazia o máquina das nove e meia da noite, a hora que meu filho dormia, na época eu tinha só um filho, na hora que meu filho dormia, nove e meia da noite, mais ou menos, até duas e meia da manhã. Tomei bronca da minha esposa? Tomei bronca da minha esposa, mas era o tempo que eu tinha para fazer, era o que eu fazia. Eu lia todos os dispositivos daquele dia, fazia todas as questões de nove e meia da noite até duas e meia da manhã. Era o que eu fazia todo santo dia. Nove e meia da noite até duas da manhã, Gabriel. Então, nós estamos falando de duas horas e meia, mais duas, quatro horas e meia. É que é um tempo muito bom para estudo, muito bom para estudo. E durante o dia você não fazia nada? Tem gente que acha, Gabriel, que só com doze horas de estudo que o cara pode conseguir chegar. Eu acho até o contrário. Se você consegue estudar doze horas por dia, eu tenho certeza que em dez horas você ficou só viajando. Certeza. Não existe, não dá. Você não consegue reter um estudo maior do que três horas por dia. Eu, pelo menos, não sou assim. Eu não consigo reter mais de três horas de estudo. Eu não consigo reter. e não consigo reter nessa preparação que tinha leitura e diversos dispositivos. Bom, eu conseguia reter bastante porque eu adotava a estratégia correta. Eu já sabia. Tem momentos excepcionais, né, Gabriel? Exatamente. Porque a gente está perto da prova, faz um sprint, alguma coisa. Mas, assim, eu costumo brincar que, cara, se você consegue manter o seu ritmo de estudo que você tem hoje e consegue viver, cara, uma hora você vai passar e vai passar muito bem. Muito, muito, muito. Ou seja, era ecológico o teu estudo. Exatamente, ecológico. Bom, e aí, cara? E ao longo do dia? Tu acorda, tu tem que levar o menino para a escola, tu tem que ir para o trabalho, tem que voltar com o menino da escola. Eu, na época, morava num bairro em Brasília, Águas Claras, bem afastado da escola do meu filho que era no Lago Sul. Quem conhece Brasília sabe que é muito longe do lugar do outro. Ia e voltava todo santo dia de lá. E aí? Esse tempo era perdido? Não, não era perdido. O que eu fazia nessas horas? Além de eu ver todas as videoaulas do máquina, o que eu fazia? Eu também fazia as minhas leituras. Só que eu lia com os ouvidos. Eu não lia com os olhos, eu lia com os ouvidos. Como é que eu faço para ler com os ouvidos? Bom, isso eu fazia no carro, fazia na academia, até no banho dá para você fazer, se você tiver uma caixa de sol potente no box do seu banheiro, você consegue fazer até no banho. Bom, como é que eu fazia isso? Eu peguei, simples, eu peguei meu celular, baixei um aplicativo TTS, Text to Speech, ou seja, texto para fala, você pode achar, tem inúmeros aplicativos, eu não vou ficar fazendo propaganda de aplicativo, tem aplicativo gratuito, tem aplicativo pago, procura, e você vai achar com toda certeza. aí eu baixei um aplicativo desse, o que eu fazia? Jogava a lei inteira dentro do aplicativo, ia lá dirigindo, levando meu moleque e ouvindo a lei no áudio, ouvindo a lei no áudio, e botava velocidade 2, velocidade 3, velocidade 4, quando eu não entendi o dispositivo, voltava, 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 e quando eu entendi, continuava a leitura. Fiz isso durante, sei lá, dois anos, alguma coisa assim, imagina fazer um pouquinho a cada dia, uma hora para levar meu moleque, outra hora para voltar, quanta leitura não tinha? Ainda mais em velocidade dobrada em relação à velocidade normal da fala. Você consegue escutar muito mais rapidamente do que a velocidade normal de uma fala. Se você botar velocidade 2, você vai entender. E eu fazia isso com o dispositivo da metade do tempo. Com o sumo, você lê na metade do tempo. Então eu fazia isso em todo santo dia, todo santo dia. Fazia minhas leituras, muitas leituras assim, com os ouvidos, e aproveitava o tempo que eu tinha de levar menino para a escola, buscar menino na escola, para esse tipo de coisa. Que é algo que você pode fazer também. É assim que eu faço minha leitura. Primeiro compreendendo tudo, depois lendo com os ouvidos quando não dá para ler com os olhos. É isso aí. Isso aí pode te ajudar bastante. Perfeito. Então vamos lá. Agora vamos passar para aquela fase do autodiagnóstico. Como é que é o autodiagnóstico? Ou seja, o output. Você fez todas essas leituras referentes a uma programação que você viu lá no Máquina da Primeira Fase. A aula do dia é sobre direito notarial registral assunto tal. Você vai ler os dispositivos ao longo do dia, por exemplo, e aí de noite você vai fazer as questões que estão lá no Máquina, e aí depois você vai olhar os gabaritos. Você vai verificar seus erros e seus acertos. O que você vai fazer com isso, meu amigo? Seu autodiagnóstico. Você vai ter condições de ver onde é que você está acertando e onde é que você vai estar errando. adivinha onde é que você vai botar a ênfase dos seus estudos. Onde você está já acertando ou onde você está errando? Onde você está errando, né, meu cara? E aí você enfatiza o erro como critério para as suas próximas leituras. E aí eu chamo a atenção, Gabriel, disso aí, 10 segundos de interrupção apenas, porque é isso que a maioria não gosta de fazer. Não gosta. Ah, não. Eu não gosto de estudar português. Eu não gosto de estudar direito empresarial. Aí o cara fica reforçando aquilo que se ele passar dois meses sem estudar, ele ainda vai acertar. Exatamente. Exatamente. Você vai estudar, por exemplo, uma matéria extremamente agradável que é constitucionalismo. Extremamente agradável. Controle de constitucionalidade, direitos fundamentais. Extremamente agradável estudar isso. E aí você adora esse assunto, vai ficar estudando isso toda hora, tu vai virar um especialista disso, vai acertar tudo disso. Três, quatro questões. E aí? O que vai cair na prova? Aquela filulinha de prazo que está na legislação que tu não teve saco de ler. É isso, meu amigo. É isso, meu amigo. Então você vai ver isso aí. Você enfatiza aquilo que você errou como critério para as próximas leituras. Errou, leu o dispositivo de novo. Por que você errou aquilo? Tu não leu aquilo no dia? Tu leu aquilo no dia e ainda assim errou? Então tu não internalizou. Leu tudo de novo. Leu tudo de novo. Bom, e aí é importante você fazer o seguinte, você seguindo a sequência do... do... do máquina, você já vai estar seguindo a sequência da lei. E eu acho isso uma coisa muito importante. A gente lê a lei de cabo a rabo. Porque quando a gente segue a doutrina como norte, por mais lógico que fique, a gente está seguindo a sequência do livro. Mas é importante você ler a lei na sequência. Você tem que seguir a sequência da lei. Por quê? Quando você está internalizando aquele conteúdo que está dentro da lei, você não está internalizando apenas o conteúdo da lei. Você está internalizando os esquemas classificatórios. E isso te faz acertar até quando você não sabe o dispositivo. E eu te explico como. Se você leu, por exemplo, o código civil de cabo a rabo, como eu fiz na época que eu estava fazendo máquina, li o código civil de cabo a rabo. E o que aconteceu? No final, meu amigo, eu vi a luz. Eu enxerguei a luz. Você sabe por quê? Porque eu sabia localizar mentalmente mais ou menos onde é que estava aquele dispositivo referente àquele assunto que eu não estava sabendo direito na hora que eu estava fazendo a questão. Só de saber isso, você consegue acertar muita coisa. Sabe por quê? Porque as naturezas jurídicas são exatamente os locais onde aqueles dispositivos estão inseridos. E aí, se você aprendeu a sequência, se você aprendeu aquele conteúdo legislativo em sequência, você, por tabela, aprendeu as naturezas jurídicas. E aí você consegue raciocinar principiologicamente em função daquilo que você leu em matérias que você não domina diretamente, que você não se recorda diretamente. Sabe o que vai acontecer, meu amigo? A sua chance de dar um chute certeiro quando você vai chutar aumenta mil por cento. Mil por cento. Então, leia as leis e leia todas elas na sequência. Gabriel, e aí que eu vejo um grande diferencial no máquina, que foi até você que me alertou, falou assim, Paulo, a grande vantagem do máquina da primeira fase é que mesmo que eu queira dispersar, mesmo que eu não sente para pesquisar o que está no edital, o máquina sai rasgando por dentro daquelas matérias que são as menos estudadas. Porque assim, o cara que está preparando a prova, ele sabe que quem está fazendo a prova é o procurador do DF, quem está fazendo a prova é um juiz federal, é um juiz estadual, é um promotor, é um delegado. Então eu ficava me perguntando assim, como que o cara pode lascar esse tipo de gente que já passou em 10 concursos, em 20 concursos e 30 concursos. E é por isso que a gente mapeou os últimos 5 anos de concurso para cartório. Exatamente. Exatamente. Então você tem que ter isso muito claro na sua mente que o examinador está pensando de que jeito ele vai conseguir te pegar, cara. Ele está pensando isso. De que jeito eu vou conseguir pegar? Exato. E sabe qual é o jeito mais fácil de pegar o candidato e o candidato não presta atenção? é cobrando detalhe que ninguém lê. Tu fica lendo direitos fundamentais, tu fica lendo controle de constitucionalidade, adivinha quem vai cair na tua prova de constitucional, meu amigo? Da ordem social, dos índios, os radiosótopos de meia vida igual ou inferior a duas horas. É isso que vai cair, cara. É isso que vai cair. Até professor erra. Porque o professor adora dar aula sobre filé com fritos. Aí você fica maravilhado com aquela aula didática sobre aquele conteúdo lindo. Vai estudar aquilo loucamente. meu amigo, o giló vai cair, cara. Não vai cair só filé com fritos, vai cair no giló. E aí o máquina te deixa por dentro do giló. Você precisa prestar muita atenção nisso. Muita atenção. Bom, e aí? Bom, sobre o que lê até o edital eu já falei. Se você seguir a sequência do máquina, você já leu muito bem tudo que você precisa até o edital. Agora, você precisa fazer metas temporais. Porque se o edital está publicado, você precisa vencer aquele conteúdo até a data da prova. Então, você tem que olhar, não deixe de olhar o edital, veja o edital. A partir do edital, você vê os conteúdos que você domina, os que você não domina, foque nos que você não domina e leia tudo que você ainda não domina para antes, antes da data da sua prova. Então, você faz fortes os seus pontos fracos e aumenta suas chances de sucesso. Entendeu? E aí, o edital é a grande ferramenta para quê? Para você fazer o quê também? O mapeamento da sua ignorância. Meu amigo, assim, se tem uma qualidade que eu acho que eu tenho na hora de fazer essas provas, é o mapeamento da minha ignorância. Eu sei aquilo que eu não sei. Por saber aquilo que eu não sei, eu tenho condições de saber exatamente o que eu preciso aprender para chegar lá. E isso você precisa ter. autoconsciência para o seu nível de ignorância. Como é que você ganha essa autoconsciência? Você faz uma meditação profunda? Você vai para um templo, medita e reza por uma iluminação espiritual para que os anjos te digam? Não precisa. Você tem uma ferramenta objetiva para isso que se chama edital. Você pega o edital, meu amigo, o edital vai ter vários itens, vários itens, vários itens. Eu, no geral, ignoro. eu olho aquele item que tem lá diversas leis. Leital, 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 leital. O conteúdo está todo ali. A lei que eu nunca ouvi falar, nunca ouvi falar, e tem vários números ali que você acha estranhos, optional. É essa a primeira que eu não conhecia. Essa é a primeira que eu leio. Exatamente. Essa é a primeira que eu leio. A primeira coisa que eu faço é ler aquilo que eu nunca ouvi falar. E o edital, ele funciona como mapa da ignorância. Porque ele diz o que vai cair. Se você não for olhar o que vai cair, vou cair. primeiro. E uma observação aqui, Gabriel, que tem de diferente do seu curso de cartório, é que assim, eu sou um cara que sempre preparei a moçada do nível médio, do nível superior para carreiras gerais, e tem uma lenda que tem razão de ser, que é a seguinte, ah, tem um monte de cor no edital que não cai. Isso é muito válido quando você está falando das carreiras administrativas, das carreiras policiais. Concurso de cartório é exatamente o contrário. O tradicional, o cara deixa fora, e aquele negócio que nunca foi cobrado, principalmente dois anos para cá, é a caceta que cai, né? Exatamente. 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 E aí, é aquela outra situação, uma coisa que eu ia falar, até nem coloquei aqui nos slides, mas eu acho válido falar, teoria dos jogos. O que é teoria dos jogos? Teoria dos jogos, basicamente, vai querer dizer o seguinte, vai buscar o seguinte, qual é o melhor movimento de um jogador? Ou seja, como um jogador deve se portar diante de um jogo? Bom, e a teoria vai nos dizer o seguinte, o jogador precisa ter em mente aquilo que o seu oponente vai apresentar. E precisa ter consciência de que quando ele faz um movimento, os fatos mudam. Você tem que estar consciente de que o seu oponente vai tomar uma atitude a partir daquilo que você fez. ou seja, o que isso significa? Trocando em miúdos. Você precisa olhar todo o passado, veja todas as provas anteriores, veja tudo que já caiu. A partir daquilo que já caiu, você consegue concluir o que ainda não caiu. E aí, você consegue ter uma virtude premonitória, que é a de saber exatamente o que vai cair no próximo. Você consegue definir isso com muita segurança. Com muita segurança. a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Bom, e aí exatamente chegando nesse ponto, a estratégia para você estudar envolve você primeiro não só fazer todas essas leituras. Qual outra leitura que você precisa fazer? Que é uma estratégia metacognitiva. Ou seja, você tem que buscar não só conhecimento, mas pensar sobre o que você precisa conhecer. A primeira coisa é o perfil da banca. Você precisa saber quem é que vai te aplicar a prova. Se você está estudando sem levar isso em consideração, você já está em desvantagem. Leve em consideração a banca. Por quê? Porque tem bancas, a maior parte delas vai ter um perfil legislativo. Vai cobrar só lei seca. Adivinha o que você vai estudar? Informativo de jurisprudência? Não, né? Você vai estudar lei seca. Então, tenha isso bem presente. O perfil jurisprudencial, por exemplo, o SESP, o SESP tem um perfil bastante jurisprudencial em grande parte das provas. Você vai ler muita sua lua, você vai ler muito informativo e não vai se descurar da lei porque cai muito também. Então, você tem que ter isso em mente para você não desperdiçar seu tempo que é muito precioso com coisa que não vai te ajudar muito. Entendeu? Então, veja o perfil da banca. Veja o perfil da banca. Outra coisa que você precisa ter em mente na sua estratégia, você tem que se preparar com estratégia. É o perfil quantitativo das questões. A gente fez aqui ao longo da semana, se você não viu os vídeos anteriores, veja, uma análise de vários editais passados. Vários editais passados e cada um, Minas Gerais tem um perfil, Santa Catarina tem outro perfil, São Paulo tem outro perfil e cada um tem uma distribuição diferenciada das questões por matéria. Então, vamos lá. Você tem, por exemplo, em Minas Gerais, 30 questões de direito notário e registral, sendo que duas são de atualidades. Tu vai perder teu tempo estudando atualidades pra acertar duas questões? Eu não perderia, eu não perderia. Eu deixaria essas aí pra, vamos dizer, pra sorte ou pra aquilo que eu já sei. Já em Santa Catarina, por exemplo, não sei se foi em Santa Catarina, se eu não me engano, que são cinco questões de atualidades. Bom, há diversas provas que são cinco questões de atualidades. Aí cinco, meu irmão, você já precisa fazer alguma coisa. Com cinco questões de atualidades, você já precisa fazer alguma coisa. São Paulo é uma, uma de atualidades, você vai perder seu tempo. Eu não perco meu tempo com coisa que vai cair pouco, que vai cair muito pouco, eu não perco meu tempo com isso. Então você precisa levar em consideração o perfil quantitativo das questões pra você ver aquilo que você vai estudar com mais ênfase. Entendeu? Então assim, direito notário e registral, meu amigo, isso aí tu tem que dominar. Tem que dominar. Direito civil, tu tem que dominar, cara, tu tem que dominar. Agora, vamos lá, penal e processo penal, por exemplo. Será que você precisa dominar? Pô, Minas Gerais é cruel, são oito questões, você tem que acertar quatro. Tu tem que dominar pelo menos um pouco. São Paulo, são duas, três, duas de penal, uma de processo penal, outra? Basicamente isso. Tu vai perder teu tempo. Aí, tu vai perder teu tempo com isso? E eu não perderia. E eu não perderia. Bom, e uma outra coisa é o perfil qualitativo das questões. Ou seja, o que você tem que fazer na hora que você vai estudar? Olhar o passado da sua banca, olhar o passado do seu estado e identificar padrões. Os padrões tendem a se repetir. Isso foi uma coisa que eu fiz com muito sucesso na prova aqui do Distrito Federal. Eu vou mostrar pra você, vou matar a cobre, mostrar o pau. olha só, o que que eu fiz faltando uma semana, deveria ter feito faltando uns dois meses, mas eu fiz faltando uma semana pra prova. Eu vou pegar as duas provas de 2014, vou pegar as duas provas de 2014 e vou resolver de cabo a rabo. Pra fazer o quê? Meu autodiagnóstico. Pra eu saber quem eu sou na fila do pão. Fiz as duas provas. Fiz as duas provas, fiz a minha análise, vi onde eu tava acertando, vi onde eu tava errando. E aí, quando eu fiz a de provimento de remoção, eu olhei uma coisa. que me causou uma nova iluminação, uma epifania. Vamos lá. Eu vou mostrar pra você aqui. Eu botei aqui no quadro, não sei se você vai conseguir ver daí, mas eu explico pra você. Vamos lá. Prova de 2014. Olha só a mágica. Olha aqui. Questão 2. De acordo com o Decreto-Lei 857 de 69, caso seja estipulado, blá, 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 pagamento em dólares americanos, blá, 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 blá. Questão 2. Questão 3. Considere que, em processo instaurado contra determinado notário, tenha sido determinada perda da delegação, blá, 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 blá. De acordo com o Regimento Interno do TJDFT, é competente para a aplicação da referida penalidade, blá, 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 blá. Questão 5. De acordo com o Decreto-Lei 115 de 67, o Regimento de Custas do Distrito Federal, a reclamação, blá, 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 blá. Isso em 2014. Questão 65. Com base no provimento geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aplicados a serviços notários de registro, blá, 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 blá. Coloquei isso na minha mente. Bom, isso aqui são questões específicas, questões de conteúdo legislativo e que aconteceram na prova de 2014. eu vi isso na de provimento e também vi isso na de remoção. Olha só o que aconteceu em 2019. Olha aqui. De acordo com o provimento geral da Corregedoria de Justiça, inspeções extraordinárias, provimento geral. Você sabe que para ir para uma prova de cartório você tem que dominar o provimento do lugar ou o código de normas do lugar. Você sabe. Então aqui, de novo, olha o padrão se repetindo. Caiu o provimento, caiu o provimento. Questão 2. À luz do regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, otorgar a delegação e a competência de quem? Regimento interno. Questão 4. Determinados eventuários blá, 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 blá. Nessa situação hipotética, nos termos do Decreto-Lei 115 de 67, olha o regimento de custas aqui de novo. Questão 7. Considera as seguintes situações hipotéticas. Blá, 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 blá. Com base no Decreto-Lei 8.5.7, é correto afirmar que as mismas, as mismas normas que haviam sido cobradas em 2014, vieram cobradas novamente em 2019. Adivinha? Se eu sabia que isso ia cair? Eu sabia que isso ia cair. Eu sabia que isso ia cair. Por quê? Porque eu tive cuidado de olhar o passado no detalhe. Eu tive cuidado de identificar esses padrões. Tive cuidado. E aí, é claro, acabou dando certo, porque eu fiz um estudo estratégico. E aí olha só a mágica, onde mora a mágica, a mágica é para você saber discernir onde você vai colocar a sua ênfase e onde você não vai colocar a sua ênfase. Olha o tamanho aqui, o regimento de custas, decreto-lei 115 de 67. Meu amigo, 23 artiguinhos apenas, 23 artiguinhos, o resto é um montão de tabela, enorme. Bom, 23 artigos, cara, tu vai acertar uma questão lendo só 23 artigos. Você tinha como saber isso fazendo a prova de 2014 em casa. E que tal o decreto-lei 857? Quatro artigos. Quatro artigos, quatro artigos. Tu vai garantir uma questão lendo quatro artigos, cara. Isso aqui é nada, você precisa chegar lá sabendo isso. Ah, mas como é que você vai saber que você precisa ir lá chegando isso? Eu vi, eu vi. A banca me disse em 2014 que ia fazer isso. Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Quatrocentos e sessenta e seis artigos. Aí tu vai pensar, putz, isso é muito grande. Beleza, mas e os que caem? Se você for olhar, voltar para as questões e ver o conteúdo delas, sabe o que foi cobrado do regimento? Só a matéria relacionada a serviços de notareias de registro. Adivinha quantas disposições dessas? Quatrocentas e sessenta e três são sobre a matéria. Pouquíssimas. Você precisa dominar isso. Você precisa dominar isso. E você tem essa informação de bombejada fazendo a prova do passado. Ou seja, você tem condições de avaliar onde você vai colocar a sua ênfase. Gabriel, e aí eu quero chamar só atenção para uma coisa aqui, que é voltar a falar da questão do livro. Você veja, essas questões, estrategicamente, que você visualizou, em apenas um dia, somado com algumas outras coisinhas que você utilizou o mesmo princípio, fez você subir dez pontos, quinze pontos, às vezes em um dia. Em um dia você consegue. É por isso que eu falo para os caras que, quando a gente traz uma estratégia dentro do Máquina da primeira fase, mesmo o cara, não sei se você lembra, daquele juiz federal que uma vez deu um depoimento falando, olha, eu tive que largar a estratégia que eu utilizei para passar no juiz federal, para delegado da Polícia Federal. Que ele estava tomando vota de menino de 22 anos. Ele fala assim, eu estava tomando chapéu de menino de 22, 23 anos. Por causa disso aqui. Porque o Máquina, ele vai fazer para você, muitas vezes, de graça, exatamente isso aqui. Não é bem de graça, que a pessoa paga, né? Mas é assim. Mas é aquilo que o Gabriel fez aqui. E vai te dar parâmetros para você enxergar justamente isso aqui. Porque tem hora que o Gabriel estava fazendo a questão do Máquina, Aí saiu uma questão, sei lá, 5 depois da outra. Poxa, acho que aqui o pessoal do Máquina errou. Colocou a mesma questão. Mas na verdade não era a mesma questão. Porque era outra prova cobrando a mesma coisa, né Gabriel? Exatamente. Então isso que eu aprendi demais, separando essas questões dos últimos 5 anos. E estatisticamente, 70% é repetição. 70% é repetição. O resto é novidade. Bom, é exatamente isso que a gente está colocando. Você precisa ter um estudo estratégico. O Máquina ajuda demais nisso. Demais nisso. E aí, como é que você organiza as suas leituras? Número de artigos versus número de questões. O que eu mostrei para você? Você lê um pouquinhozinho assim de artigo para acertar um montão de questões. E aí você tem uma prova que vai cobrar 3 questões de penal e processo penal. Quantos dispositivos você vai ler? 3 mil? 3 mil artigos? Para acertar 2, 3? Você vai perder seu tempo com isso? Ou você vai perder... Você vai ler 50 artigos para acertar 3 questões? Ou você vai ler 50 para acertar 3, cara? Entendeu? Então você tem que levar em consideração aquilo que é mais importante. Outra coisa. Exatamente com esse mesmo exercício. Tributário versus penal e processo penal. Pensa na prova de Minas. Pensa hipoteticamente que na prova de Minas não tem o critério de eliminação por matéria. Hipoteticamente. Você tem 8 questões de tributário, 8 de penal e processo penal. Se você não tivesse aquele critério de eliminação, onde é que você ia botar a sua ênfase aqui? Com toda certeza tributário. Deixa eu te explicar por quê, meu amiguinho. Penal e processo penal. Tu vai ter que ler 3 mil dispositivos. Tributário? Meia dúzia de artigo na Constituição? Duzentos e pouco no CTN. E tu corre para o abraço, cara. Mais um pouquinho de súmula? E tu corre para o abraço, cara. Tributário é um negócio que você precisa saber. Precisa saber. Precisa saber em todas as provas. Ih, ó, boi. Você precisa saber direito tributário para todas as provas, porque a relação número de artigos versus número de questões é extremamente favorável. Põe isso na sua cabeça. Você precisa saber. Em determinadas provas, você pode requigenciar penal e processo penal, por exemplo. E aí, o mesmo raciocínio. Direito judiciário. Que são aqueles estados que separam a matéria de código de normas do restante da prova. Acontece, por exemplo, nas provas do IESES. Aconteceu no Ceará. Cinco questões de direito judiciário. Você pega um código de normas de mil artigos para acertar cinco. Para acertar cinco. Cara, faz sentido? Meu, não faz muito. Mas tu vai negligenciar completamente? Não. Você vai ler aquela parte que trata da organização do serviço. Sempre que vão cair duas ou três daquilo, tu garante essas duas ou três e é pouco artigo que trata daquilo. Pouco artigo que, em geral, está no iniciozinho dos códigos. Nem lembro o que caiu no outro dia. Exato. Não lembro. No dia você acertou, cara. No dia você acertou. Isso eu fiz no Ceará, por exemplo. Eu cheguei no Ceará. Caiu 15 de penal e processo penal. Li tudo no avião. O código inteirinho no avião. Não é uma matéria que eu domino, mas eu acertei 11 das 15. Porque eu fiz a coisa certa. Li muito na véspera e na antivéspera. E essa parte de direito judiciário, que ia cair só cinco? Ignorei completamente. Fui para o aulão do Paulo, que ele é lotado. Super lotado. Tinha várias questões. Várias questões do quadro de normas. Caíram. Eu ainda acertei três. Ainda acertei três. Ainda acertei três. Só para a revisão direta. Você é o meu negócio. Você é o meu negócio, cara. Então tem coisa que você pode não botar ênfase a depender da prova. Esse é o caso. Já São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, meu amigo, é sua alma. Você precisa saber absolutamente tudo que tem dentro desses dois códigos. Você precisa saber absolutamente tudo. O caso da aula, ele tem que dar aula. Ou seja, qual é a lição que fica para a gente? A gente precisa fazer um estudo individualizado. É diferente a cada prova. É diferente em cada estado. Você tem que ter isso na sua cabeça. Não adianta estudar do mesmo jeito para todos os estados. É um jeito diferente para cada lugar. E aí, nessas provas do IES, no geral, que você tem cinco questões de atualidades, não dá para tudo negligenciar tanto assim. Mas o que você vai parar para olhar quando não dá para negligenciar atualidades? O que são as atualidades? Tudo. Atualidade é tudo, meu amigo. Atualidade é tudo. Mas o que a gente vê se repetir muito nessas provas? Nobel. Quem foi indicado por Nobel? Quem ganhou o Nobel? Você tem um item? Você tem. Grammy. Quem ganhou o Grammy? Quem ganhou o Grammy Latino? Sempre vai ter um item sobre isso. Oscar. Sempre tem item de Oscar. Globo de Ouro. Sempre tem item de Globo de Ouro. Conflitos pelo mundo. Isso sempre vai ter. Sempre vai ter. Então, preste atenção nessas coisas. Isso aqui tem como você dominar. De preferência, se você puder assistir as cerimônias, procura no YouTube, vê na TV, vê ao vivo. Veja as cerimônias, porque isso vai te ajudar a fixar melhor o conteúdo. Aí, quando cair na prova, ah, fulandinho ganhou o Nobel pelo filme e tal. Tu vai ter condição de saber. O Nobel pelo filme, não. Vai ter que ganhar o Oscar pelo filme e tal. Você já vai ter visto a cerimônia, você vai se lembrar do cara ganhando. Tu vai conseguir acertar ali na hora. Então, é isso que eu faria numa prova em que caem cinco questões de atualidades. Pra tentar dominar pelo menos uma coisa desse assunto. Entendeu? Bom, acabou. Acabou? Já acabou. Então, é basicamente isso, gente. A estratégia que eu adoto pra passar é essa. É isso aí. Perfeito. Gabriel, e o legal, o bacana nisso aqui, que eu vejo, é que uma pessoa que tá começando hoje, que nunca verticalizou um estudo pra primeira fase de concurso pacatório, foi o que aconteceu com vocês no início, ela recebe literalmente de mão beijada, literalmente de mão beijada, o conteúdo que caiu nos últimos cinco anos. Porque é isso. Tanto mais, tanto da primeira fase que nós temos, é literalmente isso, né? No final, você já vai ter passado por todos os padrões. Por todos os padrões. Todos os padrões possíveis. Todas as leis, principalmente aquelas estranhas, que você tem que botar uma ênfase nas leis estranhas, porque o conteúdo estranho sempre cai. E você já vai ter feito o input e o output. Você já vai ter feito a entrada e a saída da informação. Exatamente. Não tem nada mais eficiente. Não tem nada mais eficiente. Exatamente. E assim, pra você que não sabe, o máquina da primeira fase de concurso pacatório, foi a estratégia que eu desenhei porque eu precisava passar em vários estados. Foi assim, aliás, que eu acabei passando 14 vezes na primeira fase desse concurso, em 14 estados diferentes. E aí, o que acontece? Com o tempo, a gente foi aprimorando, foi colocando, assim, riquezas de detalhes, inclusive detalhes novos que vão surgir a partir de hoje. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, pessoal. Primeiramente, o máquina da primeira fase é, como o Gabriel falou, um curso, o curso mais completo do Brasil e que mais gerou aprovações até hoje para a primeira fase de concurso de cartório. Então, não me interessa qual é o estado que você vai fazer. Não interessa se é a Lagoas, não interessa se é Mato Grosso do Sul, não interessa se é São Paulo, não interessa o estado. Porque nós mapeamos os últimos cinco anos de concurso de cartório e entregamos a estratégia do jeito que você viu o Gabriel comentando aqui. Só que, como se não bastasse isso, através de PDF, de vídeos, o que nós resolvemos fazer? Que você já sabe que o máquina da primeira fase é líder em aprovação, isso você já sabe. Que você já sabe que ele é um curso com mais de 5 mil questões estrategicamente passando por cada um dos assuntos, por cada uma das dez matérias do concurso de cartório, isso você já sabe. Que foi o curso que eu utilizei, o Gabriel utilizou, que o Renan utilizou para sair de 46 para 73 pontos em três meses, isso você já sabe. O que você não sabe é o que eu vou te falar agora, né? Por quê? Porque dá resultado, gente, eu não estou de brincadeira, eu não estou aqui para falar de um curso que eu estou pensando se dá certo. Estou falando, ó, eu passei 14 vezes, 14, e anota aí, eu vou passar mais de 20, perfeito? Então, assim, por quê? Para mostrar que o negócio funciona, não é só para ficar de blá, 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 de uma coisa que funcionou há seis anos atrás. Tem coisa que funcionou para tu, para procurador, Gabriel, que você foi utilizar hoje e de repente não funciona. Não funciona mais. A estratégia que você utilizou para cartório foi um pouco diferente da que você se dá para passar no concurso de procurador. Sim, sim, sim. Mas não, a gente está testando hoje, ajustando. Eu estou estudando para o concurso de Alagoas, concurso de São Paulo, e a gente chega, Gabriel, o que a gente pode ajustar aqui? Gabriel, deixa eu te falar um negócio. Você sabe que, eu falo mesmo, você sabe que eu gosto de brincar com a galera, na tua época já era assim, né? Eu falo, ó, apesar de eu estar vendendo aqui, quem precisa mais é a pessoa que está me assistindo, não sou eu. Porque eu sei da transformação que isso realmente gera. Então, eu tenho algumas pessoas que às vezes estão na dúvida, vivendo de condição, e eu digo, cara, não viva de condição, viva de decisão. Porque as condições, Gabriel, sempre foram favoráveis para você no momento de você fazer um concurso. Mas nunca, quase nunca. Quase nunca, cara. Quase nunca, então. Cara, assim, se tem uma coisa, Gabriel, que eu acho que gera resultado para a pessoa é falta de tempo e falta de dinheiro. É isso mesmo. Falta de tempo e falta de dinheiro. Quando o cara não tem tempo, não tem dinheiro, ele precisa usar a imaginação. É claro, é verdade. Usar a imaginação. Ah, Paulo, então você quer ajudar? Porque você não me dá isso de graça. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Tem determinados momentos da tua vida que você tem que se provar. Tem determinados momentos da sua vida, cara, que você tem que... Porque, assim, o que eu já fiz no passado? Eu coloquei meu sogro para me bancar. Já coloquei meu pai para me bancar. Já coloquei. Já coloquei, Gabriel. Por quê? Porque eu sabia que no nível que eu estava estudando, e você pode vender essa ideia para o teu pai, para a tua mãe, no nível que eu estava estudando, eu falei, cara, uma hora eu vou passar e eu vou poder ajudar todo mundo. Então hoje eu tenho orgulho de poder ajudar a minha mãe, de poder ajudar os meus irmãos. Eu tenho orgulho, sabe? Porque um dia eu decidi. Talvez você é o cara que vai mudar a história da tua família. Quem você acha que foi o primeiro tabelhão, o primeiro registrador da minha família, desde sempre? Fui eu, cara. Não foi o papai que me passou o cartório, não. Se ligou no movimento? Agora, por trás disso aí, eu te garanto que tem muitas lágrimas. Por trás disso aí, se você pegar o meu vídeo, o dia que eu assumo a serventia, o dia que eu assumo o meu cartório, você vai ver que não foi combinado, mas eu acabei chorando, porque eu me lembrei das vezes que eu saí praticamente humilhado de uma faculdade mudando para outra, porque eu não tinha condição de pagar. E os meus amigos perguntavam por que eu estava mudando de faculdade. E sério, eu não tinha, naquele momento, coragem de dizer por que que era. Eu falo, não, cara, eu não gostei, esses professores aqui são ruins e tal. E eu falo, cara, eu vou mudar. Vou mudar e mudar. Enfim, batalhei, cheguei, não estou aqui para ficar, sabe? De chororô. Mas assim, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, a vida é de quem faz, é de quem ousa, a vida é de quem ousa, tá? Então assim, não viva de condição, viva de decisão. E a tua vida nunca mais, nunca mais será a mesma. Hoje é o dia, hoje é o dia, porque daqui a três meses, daqui a seis meses, você pode se arrepender de não ter literalmente ingressado hoje. E eu forço mesmo, eu incentivo mesmo você comprar. Ah, Paulo, é pato de vendedor, pode ser, pode chamar do que quiser. Mas eu sei do que eu estou falando, porque eu virei tabeleão. Eu virei registrador, apesar de todas as adversidades. Apesar de no passado não ter tido dinheiro para pagar a inscrição e ter que juntar. Eu me lembro que hoje, o dia que eu tive que fazer o seguinte, eu tive que pegar dinheiro emprestado com o irmão para pagar a inscrição. Aliás, onde eu virei tabeleão registrador, quem pagou a inscrição foi o meu irmão. Quem pagou a minha passagem foi o meu sogro. Quem pagou a minha passagem foi o meu sogro. E teve contribuição também num momento muito difícil de outras pessoas da família. Então assim, cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você descobrir quem você é, quando você descobrir a riqueza que existe dentro de você, para enfrentar as circunstâncias mais adversas, inclusive financeiras, nunca mais você vai ficar esperando sempre uma migalha caindo da mesa dos outros. Você vai se revoltar e você vai fazer literalmente acontecer. É o melhor curso do Brasil, inclusive com os melhores, aconselhando, empurrando você. Porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer, o Gabriel sabe, é aparecer para poder incentivar, que é uma coisa que tem muito dentro do marco, né Gabriel? Você me falou, mas... De todas as aulas. De todas as aulas. O cara faz praticamente um curso de motivação sem querer, né Gabriel? No final, mas é necessário, né Gabriel? É necessário motivação, Gabriel? Vou passar? É necessário motivação para passar. É necessário. Porque se você não está motivado, você não faz nada. Você não faz. Você não faz nada. Você tem que estar motivado. Motivo para a ação. Motivo para agir, né? As pessoas estão banalizando coisas que são muito sérias, né? E não podem fazer isso. Exatamente. Se ligaram no movimento? Então, gente, comenta comigo para que eu saiba, para que eu saiba aquilo que vocês estão pensando. Me tem um feedback do que nós fizemos aqui. Meu Deus do céu. Sensacional, né Gabriel? Sensacional. Foi uma experiência incrível. Vamos fazer esse treino, Gabriel? Vamos fazer várias vezes. 2020, nós vamos botar para arregaçar no concurso de cartório. Nós vamos botar. Nós vamos fazer acontecer no concurso de cartório, pessoal. Inclusive, eu estou me preparando. Vou me preparar no nível muito melhor do que eu me preparei nos outros. Me aguarde na primeira fase de Alagoas. Porque eu sou assim. Eu falo antes. Eu tenho algumas empresas. Eu não sou um cara mono. É... Só com a esposa. É o seguinte. Então, assim. Eu tenho algumas empresas. Tenho cartório. Filhos. Porque eu vou honrar o máquina da primeira fase lá. Mas eu falo antes. Não é igual aqueles abestados que só falam quando eles tiraram a melhor nota. Porque eu poderia ficar me escorando só nos dias que eu fui melhor. Mas não. Eu falo das minhas reprovações também. Por quê? Porque eu gosto de olhar você no olho. É um prazer estar com vocês. Beijo no coração. Tamo junto. E... Vai que dá! Tchau. Obrigado.